Olha, eu vou te ajudar nesse vídeo a trazer pra tua vida a pessoa que você tanto deseja. Olha esse coraçãozinho amarelo que tem aqui, ó. Tum, 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 tum. Coração amarelo pra dizer pra você que tem como você usar, sim, a lei da atração pra trazer uma pessoa bem legal pra tua vida, tá, gente? Até se você já estiver num relacionamento, até pra você harmonizar o seu relacionamento, mudando, assim, a tua vibração. Uma coisa muito importante, primeiro passo pra você fazer nesse vídeo que eu chamei de Atrai uma Pessoa Incrível pra Sua Vida é você olhar um pouquinho pra dentro da sua harmonia, da sua harmonia, né? A gente precisa olhar pra dentro da nossa harmonia. Se você estiver agora com raiva, com ódio do mundo, com mágoa, com culpa, com rejeição, com um monte de sentimento negativo, a sua vibração não tá tão harmoniosa assim. Então você vai acabar atraindo uma pessoa nessa mesma vibração. Então, primeiro passo muito importante é você olhar pra você. A gente não pode começar nenhum relacionamento sem a gente olhar pra gente. Então é determinar. A partir de agora, eu estou pronto, eu estou pronta pra um relacionamento. Aí eu posso mergulhar e abrir o coração pra que as coisas possam vir. Sabe por que muitas vezes os relacionamentos se repetem na sua vida? Tem muitas pessoas que é assim, elas entram num relacionamento, elas são enganadas, são traídas, e aí elas se fecham durante um tempo, encerram esse relacionamento e se fecham. Depois ela fala assim, ou ele fala assim, eu quero agora me relacionar com alguém. E aí conhece uma pessoa, se encanta, cria toda aquela expectativa e depois é traído de novo. Por que repetir o padrão? Porque você atrai uma pessoa exatamente no seu estado vibracional. Então você, quando sai à rua, são essas pessoas que você enxerga, são as pessoas que você vê. Então, vamos imaginar que quando uma pessoa quer muito um carro, ela sai no trânsito, ela só vê esse carro. O carro ultrapassa ela na rua, para no farol do lado dela, ela passa a ver. Se você quer uma pessoa incrível pra sua vida, a técnica é aprender a visualizar essa pessoa. Então esse exercício que eu vou fazer com você, ele é muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer, é trabalhar com detalhes a parte física. Como é essa pessoa. Então, não adianta você ser hipócrita e falar assim, eu quero, o que vier tá bom. Aí vem qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa, só aceite o melhor. E o melhor pra cada pessoa é de um jeito. Então, a primeira coisa que você quer, como é a pessoa que você deseja, como é a pessoa que você tem tesão, como é o jeitinho da pessoa, fisicamente, que mais te atrai. E vai dar detalhes. Então você vai fazer as linhas aqui, colocando todos os detalhes. Ah, eu gosto de uma pessoa mais cheinha, gosto magrelo alto, gosto baixinho, gosto careca, gosto com cabelo. Eu gosto de uma pessoa assim, eu tenho mais interesse com uma pessoa, né, de tal jeito. Eu gosto de uma pessoa que é mais fitness, que treina, esportista. Eu gosto de uma pessoa que é mais tranquila, que é mais caseira. Como é essa pessoa fisicamente, como é o corpo dela, tá bom? Então, como é o corpo dessa pessoa. Deu pra entender? E você vai colocar detalhes, o máximo de detalhes que você puder. Altura, né, como é que você quer de tantos metros a tantos metros e tal. Você vai colocar como é essa pessoa. Segunda coisa que você vai fazer, é você fazer a parte psicológica, né. Então, é a parte da pessoa assim, como é essa pessoa. Ela é alegre, aí você vai escrevendo. Essa, a pessoa que eu conheci, ela é alegre, ela é motivada, é uma pessoa esforçada. Psicologicamente, é uma pessoa que ela é carinhosa. Você vai falar aqui do comportamento dessa pessoa, né, a parte psicológica dela. A parte comportamental. Então, coloca o jeito que você quer essa pessoa. Você quer uma pessoa que sai muito de casa? Ou você gosta de uma pessoa mais caseira? Você quer uma pessoa que adora viajar ou uma pessoa que não gosta de viajar? Então, você vai colocando todos os detalhes possíveis. Mas, William, eu posso atrair mesmo qualquer pessoa? Posso colocar na minha lista todas as características do Cauã Raymond? Como ele é psicologicamente? Porque eu leio tudo, estudo, tudo sobre ele. E ele vai vir para a minha vida, porque a lei da atração, você diz que pode trazer tudo o que eu quero para a minha vida. E eu quero o Cauã. Olha, existe uma lei chamada lei do livre-arbítrio. Se ele não quer, a lei da atração não interfere nisso, tá? Então, uma coisa. Quando você tem essa pessoa em mente que você quer, você precisa saber se essa pessoa também está interessada. Às vezes, essa pessoa já é casada. Às vezes, essa pessoa não está interessada em casar mais. Ela não quer um relacionamento, tá? Quer aprender mais sobre a lei da atração? Tem um link aqui embaixo com treinamento poderoso. Aí sim, eu vou te ensinar a lei da atração passo a passo, com mais detalhes. E o que você pode fazer para melhorar e turbinar os seus resultados. Aliás, o que eu ensino é o Quinta Essência, a lei da atração acelerada. Clica no link aí e já vê o próximo treinamento gratuito que eu vou fazer sobre a lei da atração. Então, é você analisar com a tua razão. Não só a parte emocional, tá bom? Ai, eu estou carente, eu quero muito ele porque ele é perfeito para mim. Calma. Pé no chão. Pé no chão. Sem essa coisa, ele é perfeito para mim. Não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas imperfeitas que conhecem pessoas que vão aprender a lidar com essas imperfeições. E juntos eles vão evoluir, aprender, prosperar, ser pessoas melhores, tá? E uma coisa que eu considero ser muito importante, que muitas pessoas não falam, que são os valores. Os valores são extremamente importantes. Numa conversa, você já sabe o valor dessa pessoa. Quando você diz para ela assim, quais são os seus sonhos? Do jeito que ela fala os sonhos, do jeito que ela leva a vida, você já sabe se os valores batem com os seus. Será que essa pessoa tem o valor da família? Será que essa pessoa tem um valor espiritual, como você tanto quer e deseja? Como essa pessoa, como ela vai para a vida, como ela se comporta? Os valores são extremamente importantes, até para a sua prosperidade. Se para essa pessoa o dinheiro não é tão valioso, ela não gosta de rico, ela fala mal de gente que enriquece. Ela fala, não, rico não entra no céu. Olha, as crenças, os valores, como ela é, como ela acredita muito fortemente, diz muito sobre como vai ser sua vida com aquela pessoa, tá? Essa técnica tão poderosa, você vai pegar uma folha e você vai escrever nessa folha. E você pode fazer colunas, como eu fiz aqui. E colocar certinho. No final, você vai escrever agradecendo por essa pessoa que está na sua vida. Então você vai mentalizar e vai sentir essa pessoa passeando com você, indo num parque ou na praia, se você gosta, de mãos dadas. Ou que música vocês estão ouvindo no carro. Vai fazer a meditação, vai fazer a visualização. Coloca a música no rádio, né? Fecha os olhos um pouquinho, fica escutando a música. E sente você com aquela pessoa, como ela é. Por mais que você não consiga visualizar o rosto, visualiza o corpo, visualiza os valores, como ela é psicologicamente, se ela está sempre rindo, assim, te abraçando, se ela é mais carinhosa. E isso você vai agradecendo por tudo isso. Você escreve assim, eu agradeço por... E coloca uma música e faz a sua visualização. Isso vai fazer com que você passe a ver e vai fazer também com que o universo entenda o que você deseja. Se eu não digo o que eu quero, o universo não me traz nada ou traz qualquer coisa de qualquer jeito. Porque eu não disse como eu quero, que jeito que eu determinei os meus sonhos, os meus desejos. Faça esse exercício, comenta aqui pra mim e faz uma coisa também. Se inscreve aqui no canal, que é tão importante quando você clica aí no se inscreva-se e manda o vídeo pra todo mundo, pras suas amigas todas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti